Música Essa pressão, essa... o time... a torcida joga com o time Time Torcida Sofrimento Mas essa imagem mostra que teve alívio Colocar pra fora, extravasar o sentimento Um duelo de equipes com campanhas semelhantes da Copa do Nordeste E vamos lá, tentar constar esses três pontos jogando bom futebol Pra que a gente possa recuperar essa alegria dentro do grupo e da torcida também Daniel Sobradense foi uma das novidades do time titular O Fortaleza mostrou atitude desde o primeiro minuto Um leão ofensivo e parando no goleiro Naílson Como nessa cabeçada de Lúcio Maranhão Toda a partida que nós disputarmos, nós temos que ter cautela, tranquilidade e saber aproveitar as chances O retrato do jogo foi Fortaleza atacando e vai se defender Música E se a bola não estava entrando, a impaciência logo começou a surgir na torcida A pressão tricolor foi ainda maior no segundo tempo Os cruzamentos na área sempre levavam perigo Vinícius Reis fez boa jogada no lado esquerdo, cruzou e Lúcio Maranhão cabeceou pra fora Uma dessas bolas foi também na cabeça do Épico e parou nas mãos do goleiro Naílson O pedido do torcedor parecia que não iria ser realizado Deu pra perceber que a principal dificuldade do Fortaleza nos 90 minutos foi fazer o gol Mas no fim, a torcida que tanto se lamentou pode soltar o grito Primeiro repare o mascote Juba dando um trato especial nessa chuteira Agora entenda porquê 45 minutos do segundo tempo Falta para o Fortaleza Correa fez o cruzamento E a bola sobrou pra Daniel Sobralense encher o pé Música É maravilhoso É isso que a gente precisa ter a vontade, acreditar sempre Em seguida, no contra-ataque fulminante, o lateral tinga balançou a rede Mas o impedimento, que não existiu, foi marcado O lateral sai lá de trás e recebe a bola, não tem como ser impedimento E ainda deu tempo pra outra boa chegada do tricolor Dessa vez, Lúcio Maranhão, livre, empurrou pro gol E correu pro abraço 2 a 0 O jogo só acaba quando o juiz dá o último apito Não adianta se desesperar na hora que não tá dando certo Infelizmente aconteceu, acontece Mas graças a Deus nosso time, todo mundo tem a cabeça no lugar E estava colocado na hora certa pra poder concluir Foi sofrido Suado Comemorado Por jogadores, torcedores e por Marcelo Chamusca Eu tô muito contente em ter retornado, acho que fiz uma escolha certa Em 3 minutos, tudo mudou A impaciência deu lugar aos sorrisos Deu lugar à festa Obrigado por tudo É uma coisa que é maravilhosa se sentir, né Ter o apoio dessa torcida Torcida que viu Fortaleza chegar à liderança do grupo B da Copa do Nordeste Com assinatura de dois não destinos Daniel Sobralense e Lúcio Maranhão Daniel Sobralense e Lúcio Maranhão